Canal Sinoquinha do Recanto, Adriano e Vinícius Adriano e Vinícius O homem é bonzinho, Adriano, hein? Adriano e Vinícius Canal Sinoquinha do Recanto Olha isso Narra essa partida Não, tá bonito assim, narra aí Estamos aqui no bar Pé de Manga, né? Carlos Augusto aqui com o canalzinho Sinoquinha do Recanto, o canal Seu Tavosa, Adriano tentando se recuperar Tá indo bem, por enquanto, começando a usar uma estratégia aqui de ir pra cima Vinícius tá invicto ainda, deu umas cagadinhas, tá jogando muito hoje Adriano sentiu novamente Mas tá indo bem Tá indo bem Vinícius vai agora tentar acabar o jogo Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Jogou bem demais Acho que provavelmente o Adriano perdeu mais uma Será que o Vinícius vai fechar mais essa? É uma jogada ruim Jogou ruim Felicidade do Adriano, o Vinícius Vai dar a boca, hein? Colocou a bola na boca Olha o jogo Olho no lance Olho no lance Vamos lá Vamos ver a expectativa pro final Fala, falou pro torno Fala, falou pro torno Adriano tá deixando sem ir Adriano tá concentrado Concentração, jogou muito agora, Adriano Fez uma jogada de merda, hein? Jogada muito boa, importantíssima Jogou bem demais Vamos ver o desfiche O Vinícius vai pra tacada, pensativo Olho no lance Foi pra tacada Errou a bola Vai agora pra tentar fechar o jogo Foi pra defesa, defendeu O Vinícius vai jogar, tem que ter que matar Acho que o Adriano agora vai pro desfecho Pra cara da Adriano pra fechar o jogo Aí é só caprichar Caprichar pra fechar o jogo Adriano fechou o jogo, boa partida Peraí, peraí Peraí, tudo muito bom Deu bom, deu bom Canal Sinuquinha do Recanto Aqui direto do Pé de Manga Carlos Augusto, patrocínio Carlos Augusto, apoiador Tamo aqui, junto com o seu Tabosa É nóis Ao vivo, isso é Deus É nosso locutor O homem é bom, hein? É bom de voz É bom de voz É bom de voz É bom de voz